Mudar um pouco de assunto agora? Quem mora em Arassatuba vai sofrer com a falta de água ao longo dessa semana e parte da semana que vem. Então, olha, meu amigo, tem que ficar preparado, a torneira vai ficar seca, viu? A Samar está fazendo uma limpeza em todos os reservatórios da cidade. Jéssica Tábua está ao vivo lá em frente ao reservatório do bairro Planalto, que é o primeiro a receber a manutenção e ao vivo tem os detalhes pra gente. Tudo bem, Jéssica? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. É hoje, 16 bairros, de acordo com a Samar, poderão ficar sem águas. A manutenção aqui no reservatório do bairro Planalto, onde nós estamos, começou por volta das 8 da manhã e segue até às 6 da tarde. A Samar disse ainda, a Casa Grande, que essa manutenção é necessária pra garantir a qualidade da água que chega até os imóveis da cidade. Inclusive, essa é a primeira vez que uma manutenção desse tipo acontece aqui em Araçatuba e ocorre dentro dos reservatórios. Eles são esvaziados pra que então os funcionários consigam aí fazer toda a limpeza necessária. Então vamos aproveitar agora e dar uma olhada nas regiões onde serão afetadas durante essa semana. Amanhã é a vez dos reservatórios Ilda Mandarino e Panorama. 15 bairros serão afetados. Na quarta-feira, os reservatórios Bom Tempo e Nova Iorque passarão pela limpeza. Por isso, 24 bairros vão ficar sem água. Na quinta-feira, será a vez do reservatório Jussara. 17 bairros da região podem sofrer interferência no abastecimento. Já na sexta-feira, dia 25 de novembro, é a vez do reservatório Ipanema. Esse será o campeão de bairros afetados. Serão 65. Na semana que vem, no dia 28, segunda-feira, os trabalhos no reservatório João Pessoa vão deixar a população de 13 bairros sem água. No dia 29, será a vez do reservatório do bairro rural Engenheiro Taveira. Já o último dia de manutenção será na quarta-feira, dia 30 de novembro. A Samar vai fazer manutenção nos reservatórios Etabaguaçu 1 e 2, além do Tiradentes. 54 bairros serão afetados. Bom, a Samar explicou que a água vai voltar nos bairros afetados sempre no fim do dia da manutenção. Então, para ter mais informações sobre os trabalhos, é só ligar no telefone 0800 770 2295. E para saber se o seu bairro está na lista dos afetados, é só acessar o nosso portal de notícias, osbtinterior.com. Então, Casa Grande, quem tem caixa d'água não vai sentir tanto, viu? Mas quem não tem vai precisar reservar água nos baldes para não passar sufoco. Voltamos com você aí no estúdio. Bem lembrado, viu, Jéssica? Tem que se preparar porque com a falta d'água não consegue dar descarga, não consegue lavar a louça. Então, toda a prevenção é importante. Obrigado pelas informações e pela participação ao vivo do local que está sendo feito esse trabalho hoje, aqui nessa segunda-feira em Aracatuba. Bom dia para você.